É natural que o próprio governo se estruture melhor, já passados os seis primeiros meses, a pressão em torno da aprovação da Previdência era algo muito grande, até porque era o primeiro passo para abrir as portas para novas reformas, que a gente abordou aqui, a tributária, a revisão do Pacto Federativo e tantas outras medidas. E aprovando a Previdência, a gente vai conseguir dar esse espaço com maior firmeza e vai sair essa tensão. O país inteiro está esperando que a gente consiga aprovar a Previdência para partir para esses novos momentos. E passada essa fase, a própria relação do Executivo com o Legislativo vai dar uma distensionada e a gente vai conseguir ir para um novo patamar de relacionamento.